Vocês veem, isso aqui é um caderno, foram as minhas notas de aula, notas de aula que eu dei, exatamente deste curso, em 1964, foi o primeiro curso que eu dei, e eu descobri aqui, tinha uma lista de seminários, aquela época a gente tinha mania de dar seminários para o professor não ter que preparar todas as aulas, e transferir algumas para os alunos. Então eu tenho uma lista de alunos que fizeram este curso, descobri que um deles é atualmente reitor da Universidade Federal do ABC, e o outro já deu este curso recentemente, aliás, pela outra, Marina Nielsen, foi há pouco tempo, o que me surpreendeu mais foi que o curso não mudou absolutamente nada, eu olhei e era exatamente a mesma coisa, mas era melhor porque era um curso de um ano, em vez de, não tinha Física Matemática 1 e Física Matemática 2, tinha um curso de Física Matemática que durava um ano, e aí tinha uma sequência lógica, aí, quando os cursos foram semestralizados, foi como tudo que acontece quando se reúne muitas pessoas, uma confusão monumental, cada um tem uma ideia, nunca se chega, não converge, então, a certa altura, o prazo terminou e eles pegaram uma tesoura que o programa de Física Matemática, passaram a tesoura no meio e ficou um pedaço de Física Matemática 1 e um pedaço de Física Matemática 2. Aí não deu muito certo porque a divisão, quando foram olhar, tinha o primeiro semestre terminava com função de B e o segundo semestre começava com C. Aí tiveram que dar uma ajeitadinha, mas a lógica do curso foi por breve nessa divisão. Então, hoje em dia há de novo reuniões pra tentar fazer com que esse recurso tenha uma unidade e realmente só dá para ver se você considera os dois semestres em conjunto. Isso na matemática moderna, o nome dessa unidade se chama análise harmônica. E é o problema, é a evolução moderna, o problema clássico que movimentou intensamente a matemática do fim do século XVIII, século XIX, que era um problema chamado de, eles chamavam de expansões em séries de funções arbitrárias, quer dizer, o arbitrário aí é a função que é expandida, você tem uma função arbitrária e você expande em várias séries de funções conforme é adequado para o particular problema em questão. Então, daí surgiram todos esses polinômios ortogonais, polinômios de Legendre, polinômios, os outros são menos conhecidos, polinômios de Gigenbauer, polinômios de Chibichef e uma série de polinômios, e surgiram também as, bom, as séries de Fourier são muito anteriores, mas as séries de Fourier foram um modelo de toda essa área chamada análise harmônica. E surgiram também, bom, os polinômios, os polinômios de Legendre, né, que são também antigos, as generalizações dos polinômios de Legendre, e, bom, sobrou para nós nesse semestre funções de Bessel, que acabou vindo para a parte de baixo do programa, e uma outra coisa curiosa que polinômios de Legendre é física e matemática 1, mas harmônicos esféricos é física e matemática 2, né, mas os harmônicos, polinômios de Legendre são um caso particular dos harmônicos esferos, então é curioso assim, bom, outra coisa é que existe, existia e ainda é dado frequentemente, uma repassada, pelo menos, na teoria das funções analíticas de uma variável complexa em física e matemática 1, física e matemática 1 é pré-requisito para física e matemática 2, e esses métodos de variável complexa são extremamente poderosos para tratar de problemas desse tipo e de muitos outros problemas. Então, bom, a primeira coisa que eu vou pedir a vocês que deem uma reexaminada nos seus conhecimentos de funções analíticas de uma variável complexa, não é muita coisa que eu vou usar, simplesmente integrais de funções complexas ao longo de um certo caminho, ocasionalmente nós vamos usar o teorema dos resíduos para calcular uma integral e qualquer outra coisa mais complicada que é para isso eu posso relembrar ou explicar pelo caminho. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, esse curso é um curso, como todos os cursos, ele não deve se bastar a si mesmo, ele deve ser fundamentalmente um convite para a pessoa desenvolver as suas habilidades na área que o curso cobre. Então, é claro, o curso faz o melhor que consegue introduzir esses métodos, procurar um livro adequado e tal. Mas, é bem típico dessa área que a matéria é espalhada em vários livros. Então, existem, é claro que o curso não pode usar todos os livros, mas eu queria comentar pelo menos alguns livros que eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada e eventualmente façam com que eles façam parte do seu estoque de referências costumeiras. Um livro numa estante não vale nada, mas um livro numa estante que você já olhou para ele, já procurou coisas nele algumas vezes, começa a ter um valor muito grande. e acaba sendo, o ideal é quando você... Bom, tem certos outros níveis de ideais, né? Deixa eu contar uma historinha aqui também. O Fermi, Enrico Fermi, quando era menino, ele se interessou por física. E ele estava fazendo escola média. Mas o pai dele era um engenheiro que tinha muitos livros de física e de matemática. E ele percebeu que o menino era genial, então ele emprestava. Ele começou esse trabalho de subversão, ele emprestava os livros matemáticos famosos, principalmente de matemática, para o Fermi, né? E o Fermi lia, por exemplo, o Cálculo Diferencial Integral. Tinha uns livros italianos importantes, o famoso curso de Cálculo Diferencial Integral, como foi chamado Dini. Um livro importante. Ele deu para o Fermi. Então o Fermi levava para casa o livro, depois de certo tempo ele trazia e devolvia, né? E o engenheiro, que se chamava da Midei, ele dizia, não, mas você pode ficar com o livro, não precisa me devolver. Ele disse, não, não precisa, eu já li, e agora eu sei tudo o que está lá. Bom, isso é o Fermi, né? As pessoas não são assim. Mas já é uma grande coisa você saber onde estão as coisas no livro, né? Então, familiarizar-se com alguns livros nessa medida é extremamente importante. Você saber onde é que a coisa está bem, correr lá. Não é preciso que esteja tudo no mesmo livro, raramente isso acontece. Os livros têm uma coisa bem feita, todas as outras mal feitas, isso é a regra. Mas, se você tiver um conjunto razoável, você está muito bem servido, desde que esteja realmente habituado a consultá-los, né? Dr. Johnson, o famoso intelectual inglês, dizia que há dois tipos de conhecimento. de saber a coisa e saber onde está a coisa. E saber onde está a coisa é o que é mais utilizado. Saber a coisa, a gente sabe muito poucas coisas, mas... Saber onde está a coisa é importante. E não venho com essa história que agora com a Wikipédia está tudo resolvido, não, porque não está. Depois dessa lata aí, eu quero apresentar a vocês um pequeno número de livros que eu acho excepcionais. O primeiro que eu vou pôr aqui é o que eu acho mais excepcional. O primeiro que eu acho que é um livro do Arnlobe Somers. Eu acho que é um livro do Arnlobe Somers. Ah, vamos lá. É o que eu acho que é. Um livro do Arnlobe Somers. Esse é um livro monumental, ele é um dos volumes da coleção de física teórica do Arnold Sommerfeld. Arnold Sommerfeld, ele é conhecido como o físico mais importante que não ganhou o prêmio Nobel. Durante muito tempo ele foi o papa da física atômica, ele publicava, ou revia anualmente, um livro, um livro dele chamado Atombalgum Spectralinia, Estrutura Atômica e Linhas Espectrais, que tinha, isso era na época da criação da mecânica quântica, que era o estado do conhecimento da física atômica até aquela época. Todo ano ele reeditava esse livro, acrescentando as novidades e coisas assim. E ele foi o primeiro a tratar, a introduzir correções relativísticas no modelo de boa, mas, sobretudo, ele foi o chefe, fundador de uma escola de física teórica em Munique, para onde se dirigiam os maiores jovens talentos da física alemã. Ele orientou nada menos do que cinco físicos que ganharam o prêmio Nobel, quatro de física e um de química. Mas o de química foi, por engano, porque era um trabalho de física, o Peter Debye fez um trabalho importantíssimo de física e não entenderam direito, deram o primeiro a aula de química. O comitê Nobel é um desastre, ele deu o primeiro a aula de química para o Rutherford, e o Rutherford ficou ofendido. Mas ele foi o orientador de Pauli, Hans Wetter, Werner Heisenberg, Willi Wink, Peter Debye, cinco prêmios Nobel. Eu esqueci algum, deve ter mais um. E outros que não eram o Poemio Nobel, mas que eram da mesma laia. E, bom, ele publicou, quando já estava idoso, um livro, um curso de física teórica, em cinco volumes, esse é o quinto, ou seis, seis volumes, esse é o sexto volume. Os livros anteriores, todos eles são muito bons. Os livros anteriores são mecânica, mecânica, que eles chamam de mecânica do ponto e dos sólidos, depois o segundo é mecânica dos corpos deformáveis, o terceiro é eletrodinâmica, o quarto é óptica, o quinto é física e estatística e o sexto é inserido. Todos são obras-primas. E alguns já estão curiosamente, assim, com aquele estilo curiosamente velho e tal, mas não tem nada de velho ele não, é só o estilo. O livro é fantástico. Eu, muitas vezes, preparando os mais diversos cursos, acabo descobrindo que os argumentos realmente bons estão nos velhos livros do Sol, não é fato? Bom, este livro é um livro em que ele trata, o título resume bem, equações de derivadas parciais, mas ele trata, e é isso que, nesse ponto eu vou seguir o método dele, por exemplo, funções de Bessel. Tem um tratamento espetacular de funções de Bessel com aplicações muito interessantes, depois harmônicos esféricos, e depois tem um capítulo sensacional onde ele usa todas essas coisas para estudar um problema que, na época, era um problema também de tecnologia. Esse livro foi escrito, ele terminou de escrever esses livros em 1944, e quando ele fez o doutoramento, ele foi aluno de um grande matemático chamado Felix Klein, fez o doutoramento com esse Felix Klein. O Felix Klein era um matemático puro, mas ele recomendou ao Sommerfeld que fosse para a área de matemática aplicada, que havia muitas coisas bonitas a serem feitas, e ele foi e depois acabou virando físico, um grande físico. E o último capítulo desse livro chama-se Problemas de Rádio. Rádio, na época, era o LHC de agora, se fazia um rádio que transmitisse mensagens para o mundo inteiro. E esse capítulo final do livro é absolutamente extraordinário. Ele demonstra uma série de coisas espetaculares, como por exemplo, ele demonstra que se você tem uma antena de rádio aqui, você transmite as ondas usuais, as ondas esféricas que passam dessa antena, mas existem ondas também que se transferem, que se transmitem pela superfície da Terra. E esse é o tipo da onda que, se ela fosse de intensidade adequada e um pouco distorcida, seria o ideal para comunicações, porque ela tem mínima de perda, ela vai pela superfície. Vocês sabem que transmissão de rádio, hoje em dia esse problema não se põe, porque você bota antenas voando aí em volta, em todo lugar. Mas antes disso, e os rádios mais simples, o que eles fazem? Eles lançam ondas esféricas e a providência divina colocou aqui uma camada condutora, que é a ionosfera, então essas ondas batem aqui e acabam chegando nos lugares mais remotos por reflexão. Essa reflexão, porém, é um negócio complicado, porque a onda é um pouco modificada, ela tem que ser corrigida para ser fiel, representar fielmente a onda original, e tal, mas enfim, a transmissão é ondas curtas, é assim que se faz. Mas se você tem uma onda que se propaga ao longo da superfície, isso é exatamente o que você quer, é como se tivesse um fio. A onda vai exatamente ao longo da superfície, que é onde estão os ouvintes. Bom, não é esse o fato em si que torna esse capítulo relevante, mas é que esse capítulo é o coroamento das aplicações dos métodos que ele introduziu antes. e para mostrar essas propriedades e demonstrar isso, mostrar as propriedades dessa onda, ele usa uns métodos extremamente engenhosos de variável complexa, que são um dos capítulos mais bonitos da física latemática. É um livro muito bem escrito. Bom, esse é um deles. Essa é a referência que eu gosto mais. Um outro livro que eu recomendo bastante é o Matthews E. Walker. Methods of Mathematical Physics. Esse livro não é muito parecido com o Sommer, que é um livro que flui, você tem uma sequência perfeita, tudo converge para as aplicações finais. Esse é um livro de notas de aula mesmo, mas não notas de aulas quaisquer, notas de um curso de física matemática que é dado pelo Feynman. E o Feynman é um professor excepcional. Na minha cabeça, o Feynman foi o melhor professor de física que já existiu. O estilo dele de fazer física se prestava especialmente bem para a transmissão da física aos outros. E o Matthews E. Walker assistiu um curso dado pelo Feynman. Depois discutiram com ele e acabaram produzindo este livro, que é um livro extremamente útil, extremamente elegante e útil, mas não é um livro de matemática. É um livro realmente de métodos de física e matemática, e bem no estilo do Feynman. Quer dizer, ele não espera encontrar demonstrações rigorosas e coisas assim. As demonstrações são corretas, mas não rigorosas. Elas podem ser tornadas rigorosas, é o que eu quero dizer. Mas existe todo o repertório das mágicas que o Feynman era pródigo, realizador. Analogias, truques extremamente espertas que permitem obter resultados rapidamente. E tem um capítulo particularmente bom sobre funções de Gleam, que é o tópico central do curso deste semestre. Bom, eu vou me limitar a essas duas referências. Posso dizer mais um, porque é um grande clássico que sempre quebra o galho. É o Whittaker Watson. Modern Analysis. Esse é um livro de matemática. O Modern não vale mais, porque ele foi escrito em 1912. Mas é um livro tão bem escrito, E até hoje, mesmo os livros de matemática mais modernos e os físicos-matemáticos mais puristas, como o professor Baratta, citam o velho Whittaker Watson. É um livro... Existem livros que são tão bem escritos que eles fazem pequenos milagres. Você encontra as coisas que quer. Parece que eles têm um talento para prever o que é que vai ser preciso para alguém. Um livro de matemática é uma coisa essencialmente infinita. Você pode pôr, mesmo dentro de um certo setor da matemática, uma variedade tão grande de coisas que faz com que cinco livros do mesmo assunto possam ser completamente diferentes. Esse livro do Whittaker Watson deve à sua extraordinária sobrevivência, ele ainda é editado e muito bem vendido, essencialmente duas coisas. Primeiro que ele é extremamente bem escrito. Quer dizer, uma linguagem concisa, mas muito to the point. Quer dizer, ele explica com poucas palavras, mas muito claramente as coisas. E segundo, por uma escolha de tópicos e subtópicos e ênfases nesses vários tópicos e subtópicos que parecem meio mágicas. Vou dar um exemplo. Isso já aconteceu várias vezes. Eu vou dar um só e que se repetiu um monte de vezes. Então, uma ocasião eu estava tratando de um problema lá, de uma publicação e eu caí numa série e eu não sabia somar aquela série. Eu tinha que achar a soma da série. Eu não tinha a menor ideia de como se fazia aquilo. E procurei naquelas coleções de... Tem uns livros que têm tabelas de somas de séries e tal, mas a chance de você achar algo... Tem essas séries triviais que todo mundo sabe a soma, essas séries têm. Depois, essas outras, a chance de você achar é mínima, porque o número de séries é infinito. Pois bem, eu estava virando o livro do Whittaker Watson, aí achei um exercício que dizia assim, mostre que a série estava lá minha, tem como soma tal coisa. Ainda me dava a resposta. A gente nem me perturbava com as técnicas pessoal mágica. Eu dizia logo, a série é essa, a resposta é essa. Parece que livro é mágico. Então, eu não posso deixá-lo. Existe aí um quarto livro, eu vou parar aí, senão eu vou passar o resto do curso falando de livros. O que eu entendo mesmo é de livro. Existe um quarto livro, que eu me levei por causa desses livros mágicos, né? Existe um quarto livro, também mágico, que se chama Curran Hilbert, Mathematical Physics, Methods of Mathematical Physics. Esse livro foi publicado nos anos 20, primeira edição dele, ainda é publicado. Foi publicado nos anos 20, e ele é um livro que contém muita coisa sobre autovalores, autofunções, problemas de contorno. Bom, dois anos depois de ter sido publicado, a mecânica quântica foi inventada. Bom, o Heisenberg inventou, foi o primeiro a publicar um trabalho de mecânica quântica, o primeiro trabalho de mecânica quântica foi publicado pelo Heisenberg. Ele sentiu na própria pele o fato de que essa mecânica quântica, ela usava metas de matemática que ele desconhecia. Nunca tinha sido apresentado a ele. Ele descobriu um produto lá, não comutativo, ele nunca tinha visto na vida um produto não comutativo. Ele tinha 23 anos, ele também não. Não sejam severos demais com ele. Daí o Max Born, que era o chefe dele na Universidade de Guedes, disse isso aí tem cara de um produto de matrizes. matrizes, que diabos é isso, matrizes? Eu sabia essas coisas lá. Aí eles descobriram o livro do... do Han Hilbert, que tinha toda essa matemática escrita exatamente com a ênfase que a mecânica quântica exigia. quer dizer, é como se eles tivessem adivinhado o que é que ia ser necessário para a física daí a uns anos. Isso foi, na teoria não tinha nada a ver com física, foi a evolução natural da matemática. Isso é um trabalho do Hilbert. O livro chama-se o Han Hilbert, mas quem escreveu foi o Han. Hilbert foi só um mecanismo de marketing. que o Hilbert era um matemático famosíssimo e o Kuhan era um matemático jovem. Então ele conseguiu que o Hilbert possa emprestasse o nome mediante uma poupuda recompensa financeira. mas foi a evolução da matemática que, como aconteceu em várias outras ocasiões, foi em paralelo com a evolução da física. Nesse caso, foi anterior. Às vezes é o contrário. A física vai na frente e aí é complicado. Mas, enfim... Esse Kuhan Hilbert também é um belíssimo livro, mas eu já vou me limitar a recomendar esses dois primeiros como livros com os quais eu acho que vocês devem realmente se familiarizar. E guardar esse nome, Wittek Watson, porque nunca se sabe, quando você cai num problema de análise clássica muito difícil, há uma grande probabilidade de que a resposta esteja no Wittek Watson. Eles escolheram muito bem os problemas que eles selecionaram. Agora, não tentem fazer os exercícios do Wittek Watson. Os exercícios do Wittek Watson são para esse fim. Você olha, prove que isso é igual a isso. Então está provado. Porque os exercícios são de um famoso exame da Universidade de Cambridge, chamado Cambridge Triples. Era um exame para gênios. Esse Cambridge Triples era um concurso, ainda existe. Que dificílimo. Ao qual eram submetidos os alunos do primeiro ano da Universidade de Cambridge. E o primeiro e o segundo colocados desse exame se tornavam automaticamente professores da Universidade de Cambridge assim que se formassem. O primeiro era esse. E os problemas eram terrivelmente difíceis. Só para vocês terem uma ideia, o Maxwell tirou o segundo lugar no concurso. O primeiro lugar foi o... Como é o nome dele? Ralph. Edmund Ralph. Que também foi uma pessoa... Foi um grande inovador. Maxwell descobriu a natureza da luz. Foi a maior descoberta dele. Formulando o eletromagnetismo de uma forma completa. Ele descobriu que a luz era um fenômeno eletromagnético. Ralph foi... De grande sucesso no outro setor. Como ele tirou o primeiro lugar no Cambridge Triples, ele ficou muito famoso. Então ele teve a grande ideia de inventar o cursinho. E ficou multimilionário. Ele foi o inventor dos cursinhos. Então, usem, mas não abusem do Whitaker Watson. Bom, mais um comentário. Essa semana aconteceu uma coisa que eu gostei muito. Eu recebi via Stoa uma pergunta. Eu já tinha recebido antes do Lagana várias. Depois houve um hiato. Ninguém perguntava nada. Aí um aluno me perguntou se não é preciso a gente examinar a convergência dessas séries de potência que nós estamos usando para resolver as equações diferenciais. Se, claro, é preciso verificar a convergência se é um curso de física ou matemática nós vamos fazer isso. Nós não fizemos até então porque o que é que nós resolvemos até então? Nós achamos séries de potências que representavam soluções que a gente já tinha achado por outro método. Seno de ômega t, cosseno de ômega t são as somas daquelas séries. Talvez evidentemente as séries convergem não é necessário fazer a verificação explícita. As outras duas soluções que nós achamos por outro método eram as simples potências que a série é um polinômio de um único termo. Mas sim, é necessário que aqui no tratamento das soluções diversas nós vamos ter que examinar as convergências. Porém, deixa eu contar para vocês algumas verdades sobre a vida. A vida real é muito diferente. Na física existem áreas em que você trabalha só consegue soluções via séries de potência. Um exemplo muito importante é a eletrodinâmica quântica. De uma maneira geral todas as teorias quânticas de campo que dominam o panorama da física fundamental é um pouco injusto. Como eu sou dessa área de partículas elementares eu chamo essa área de física fundamental. Mas um outro estuda cerâmicas e ele chama de física fundamental física da cerâmica é perfeitamente natural e humano. Então, a física das partículas elementares é que a gente tem a ilusão que a física das partículas elementares é tão fundamental que até a física das cerâmicas depende dela. No mundo platônico isso é verdade porque as leis são aquelas que chegam até lá mas ninguém faz essa conexão de jeito nenhum. Na área das cerâmicas tem as suas próprias leis que provavelmente uma mente divina sabe ligar com as leis da física das partículas elementares mas só esta mente divina. No caso de não haver mente divina ninguém sabe fazer essa ligação. Mas na física das partículas elementares e em coisas a eletrodinâmica quântica já é uma coisa que se usa mesmo dispositivo e tal as soluções são sempre em série de potências não existem as equações da eletrodinâmica quântica não possuem a não ser em casos totalmente triviais soluções em forma fechada são sempre soluções em série de potências séries não necessariamente em série de potências e e os termos dessas séries são os famosos diagramas de Feynman então vocês veem aí toda hora vou a um seminário por exemplo física matemática ou daquele grupo de física teórica da física experimental essas lousas são cheias de cobrinhas lá que são os diagramas de Feynman cada diagrama de Feynman aqui é um termo de uma série e a convergência dessa série é analisada de jeito nenhum a gente já faz muito em calcular o termo a gente não consegue calcular nem o termo genérico da série em eletrodinâmica quântica tipicamente você consegue calcular dois iam dar certo depois tem algumas pessoas que conseguem calcular o terceiro e tem um japonês chamado Nishijima que consegue calcular a quarta ordem ele publica de cinco em cinco anos um artigo em que tudo é calculado até quarta ordem não adianta nada porque o artigo tem mil páginas de uma conta ferradíssima lá todo mundo acredita nele então não tem a menor chance de você estudar a convergência dessa série você não sabe escrever nem o termo geral então os físicos usam a quinta lei da termos genérico que diz o seguinte na física se você não fez besteira a série converte e bom por enquanto tem dado certo mas não pode dar errado nunca dar totalmente errado no começo dos anos 1950 logo depois que a eletrodinômica quântica foi terminada com Feynman, Schinger que tomou na água esse método passou a ser o método universal é o único que se conhecia de tirar resultados de uma teoria quântica de campo então se queria usar esse método para calcular por exemplo as forças nucleares a eletrodinâmica quântica ela calcula a eletrodinâmica envolvendo elétrons pósitrons outras partículas carregadas quando só a interação eletrodinâmica é levada em conta mas por exemplo o núcleo é claro tem outras interações fundamentais entre as quais as interações fortes então a ideia era usar esses mesmos métodos para calcular as interações fortes isso aí se trabalhou durante décadas nessas tentativas na eletrodinâmica quântica a série perturbativa que é isso que é a sequência dos diagramas de Saiba se você olhar bem ela é uma série de potências na constante de estrutura fina que é E2 sobre H cortado C E é a carga do elétron H cortado da função de planta C E2 sobre H cortado C isso é um número aproximadamente 1 sobre 137 isso é adimensional e é um número aproximadamente 1 sobre 137 cada um número pequeno então a série de potências nesse número pequeno tem boa chance de ser convergente a potência 1 sobre 137 ao quadrado é muito menor do que 1 sobre 137 ao cubo é claro que tem os coeficientes que podem desandar tudo mas sempre tem alguma chance de ser convergente agora nas forças nucleares é diferente porque a série de potências olhando-se bem era a série de potências de um número da ordem de 11 aí cada potência é maior do que a anterior até a chance disso converger é muito pequena no entanto como ninguém sabia fazer outra coisa a gente esperava em algum milagre ninguém verificava convergência bom não deu certo se aprenderam algumas coisas também errando a gente aprende muito errando mais do que acertando então se aprendeu uma série de coisas por exemplo que 11 ao quadrado é maior do que 11 então nós estamos aprendendo aqui na medida do possível uma matemática controlada pelos critérios que se usa na matemática verificando convergências discutindo quais são as propriedades das funções para que certos resultados valham mas na vida real de físicos isso tudo é na grande maioria dos casos tratado invocando-se a quinta lei da tela dinâmica aparentemente não fiz nenhuma besteira então o resultado deve estar certo e tem ainda a sexta lei da tela dinâmica que diz o seguinte se eu fizer uma besteira vai ficar muito claro vai acontecer um absurdo qualquer que vai dizer que eu fiz uma besteira essas duas leis elas não são realmente leis elas são medidas provisórias elas podem ser revogadas a qualquer momento mas elas tem sido usadas com eles bom isto posto vamos voltar ao nosso feijão com arroz hoje é dia de estudar a equação de Pérez a equação de Pérez é uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem com um parâmetro que é este ni e como nós vimos ela aparece isso não é uma equação que nós inventamos só para estudar mas ela aparece em problemas em que coordenadas cilíndricas são usadas depois nós vamos estudar problemas típicos que acontecem quando coordenadas esféricas são usadas e aí nós vamos ver que o análogo a essas funções de Pérez serão os harmônicos esféricos são funções que aparecem bastante na química porque é muito comum haver problemas com simetria cilíndrica que problemas com simetria esférica bom então essa é uma equação para a qual o método de Frobenius é adequado nós temos um ponto singular em x igual a zero isso significa que nós vamos direto para esse ponto singular porque é aí que estão as coisas interessantes e esse ponto singular nós já vimos que é um ponto singular regular e portanto ele fornece pelo menos uma solução via série de potências vamos escrever então vamos usar a técnica do usual escrever procurar uma solução da forma uma série de potências em x com potência n mais s onde s é desconhecido assim como usa n eles serão determinados pela equação e somo linha e soma para n zero infinito e n mais s a n x n mais s menos 1 e y duas linhas soma para n zero infinito e n mais s n mais s menos 1 a n x n mais s menos 2 nós já examinamos no fim da aula passada as condições que mostram que o subigual zero é efetivamente um PSR então vamos escrever a equação usando essas expressões aqui x2 y duas linhas então é soma para n de zero infinito de n mais s n mais s menos 1 a n x elevado a n mais s porque o x2 mata aquele menos 2 ali o x y linha é a soma para n de zero infinito de n mais s a n x elevado a n mais s porque o x ele vem esse menos 1 e depois eu tenho aqueles dois termos ali que são do ponto de vista de série de potências bem diferentes porque um tem uma potência x2 y tem uma série de potências diferentes de n 2 y porque n é uma constante a equação então fica assim soma para n de zero a infinito de n mais s n mais s menos 1 a n x n mais s mais soma n de zero a infinito n mais s a n x n mais s depois mais vamos supor que temos x2y soma para n de zero a infinito a equação de y é simplesmente a n xn mais s x2y então é a n x n mais s mais 2 e depois menos soma para n de zero a infinito de a n ni 2 x n mais s ok bom a equação inicial se obtém colocando n igual a zero juntando as coincidências da potência mais baixa de x menos s o primeiro termo da s s a menos 1 k n igual a zero a zero aí a potência é x elevado a s x elevado a s aqui é também obtido por k n igual a zero então mais menos s a zero esse termo não vai contribuir nunca porque para n igual a zero ele já começa com s mais 2 mas esse último termo contribui para n igual a zero eu tenho a n a zero n 2 x elevado a s então fica menos n 2 a zero e esse coeficiente tem que ser igual a zero porque ele é o coeficiente total da potência x elevado a s bom isso é a zero eu multiplico s s menos 1 mais s é s que multiplica s menos 1 mais 1 colocando s em evidência isso é s então fica s2 menos n 2 igual a zero como a zero é definido como o coeficiente da potência mais baixa que efetivamente aparece a zero é diferente de zero portanto eu tenho s2 igual a n2 ou seja s igual a mais ou menos esse n pode ser qualquer coisa pode ser um t ou na realidade um número real qualquer estritamente poderia ser um número complexo isso na teoria das pessoas diversas pode ser estendido ao tanto complexo mas aqui nós estamos restringindo aos falhamentos reais vamos olhar o coeficiente seguinte o coeficiente da potência seguinte de xs é obtido colocando n igual a 1 nessa equação então o primeiro termo dá 1 mais s vezes s a 1 esse termo dá s a 1 esse termo ainda não contribui porque ele mesmo a potência s mais 1 não aparece nessa somatória e depois eu tenho menos ni 2 a 1 deve ser igual a 0 porque é o coeficiente total de x elevado a s mais 1 a 1 s s mais 1 mais s menos ni 2 igual a 0 s s s mais 1 mais s é s s mais 1 mais 1 que é s s mais 2 é isso Pedro ah não s mais 1 é que é s mais 1 a 1 menos de 2 a 1 mais s mais 1 então aqui quando s mais 1 em evidência a gente vê que isso é a 1 s mais 1 ao quadrado menos ni 2 igual a 0 bom então isso aqui é bom nós temos que s2 é igual a ni 2 né essa esse termo aqui então é a 1 s2 mais 2s mais 1 menos ni 2 que é como s2 igual a ni 2 esse termo cancela esse é isso aqui então nós temos que ter bom 2s mais 1 pode ser para s igual a ni 2ni mais 1 e para s igual a menos ni menos 2ni mais 1 2ni mais 1 é diferente de 0 para ni diferente de menos meio e isso é diferente de 0 para ni diferente de meio então se ni é diferente de meio e de menos meio qualquer outro valor exceto meio e menos meio 2s mais 1 é diferente de 0 então o a1 tem que ser igual a 0 nós vamos nos restringir a esses casos mi diferente de mais ou menos por enquanto então nesse caso nós temos a1 igual a 0 a0 é indefinido é típico desse método porque a0 vai ser um coeficiente que multiplica a série inteira e essa é uma equação linear de maneira que se f de x é a solução a0 f de x também é a solução então a equação não é capaz de determinar o a0 vai determinar o a0 vai ser ou uma condição adicional dada ou então simplesmente o hábito no caso aqui vai ser o hábito quer dizer o que o Bessel resolveu chamar de função de Bessel envolvia uma escolha para o a0 que ele fez e a gente por força da tradição está forçado a usar a mesma escolha bom, então vamos temos as seguintes conclusões S é igual a mais ou menos ni a0 é indefinido e a1 é igual a 0 vamos agora tirar a relação de recorrência entre os coeficientes melhor fazer aqui embaixo da direta aqui embaixo dessa equação vejam aqui nós temos nós já examinamos os casos n igual a 0 e n igual a 1 então nós aqui vamos examinar os casos n maior ou igual a 2 então para n maior ou igual a 2 nós temos o seguinte a potência x n mais s vai ter como coeficiente n mais s n mais s menos 1 a n mais n mais s a n menos n2 a n e agora vem um termo qual nós temos que tomar cuidado para eu ter aqui a potência n mais s como eu tenho n mais 2 mais s eu tenho que colocar o índice o valor n menos 2 para o índice do coeficiente porque nessa soma aqui tem um termo que é a n menos 2 x n menos 2 mais s mais 2 ou seja a n menos 2 x n mais s então para ter a mesma potência eu tenho que ter a n menos 2 igual a z bom esse termo aqui pode ser um pouco simplificado a n n mais s n mais s menos 1 n mais s vamos considerar esse termo aqui se eu puser n mais s a gente identifica a n n mais s n menos s menos 1 mais 1 que é a n n mais s ao quadrado ou seja essa linha aqui pode ser escrita assim a n n mais s ao quadrado menos n 2 é igual a menos a n menos 2 ou seja a n é igual a menos a n menos 2 sobre n mais s ao quadrado menos n 2 mas isso ainda pode ser simplificado porque n mais s ao quadrado é n 2 mais 2ms mais s 2 então n mais s ao quadrado menos n 2 é como s 2 igual a n 2 isso é n 2 mais 2 ns mais n 2 mais n 2 menos n 2 fica n 2 mais ns ou n n mais 2s n n mais 2s ou seja a n igual a n n n menos 2 sobre n n mais 2s n n n e z maior ou n n n como s n maior ou maior ou igual a igual a n coeficiente de índice par e uma coeficiente de índice ímpar. Mas ela é de tal forma que se um coeficiente deste aqui é zero, os seguintes todos são zero, porque são multiplicados. E como A1 é igual a zero, então todos os termos, todos os coeficientes de índice ímpar vão ser zero. Por causa dessa relação de recortes. Bom, isso melhorou muito, porque nós tínhamos infinitos coeficientes, e agora nós temos infinitos sobre dois coeficientes, que também é infinito. Mas nós já sabemos uma coisa dessa função, extraordinariamente em ponto de vista. Ela é uma função par. Nós não sabemos nada sobre a função, mas ela é par. Bom, agora nós vamos resolver essas relações de recortes. Vamos escrever tudo em função de A0. Eu posso fazer isso, porque se eu tiver, se eu coloco N igual a 2, para qual ela é válida, N maior a igual a 2, N igual a 2, eu vou ter A2 em termos de A0. Depois, N igual a 4, eu tenho A4 em termos de A2, mas A2 eu já tinha em termos de A0. Então eu vou pôr tudo em termos de A0. Isso é a solução do problema. Então vamos ver, deixa eu escrever de novo aqui. A N igual a menos A N menos 2 sobre N, N mais 2 vezes. E agora vamos usar essas relações de recortes. Vocês já ouviram falar no John Archibald Wheeler? O John Archibald Wheeler foi um grande físico teórico americano. Entre outras coisas, ele foi o orientador do doutoramento do Feynman. E era um ser extremamente inteligente, evidente, ridículo, mas original. Uma pessoa diferente da média dos físicos, tem ideias surpreendentes. Escreveu grandes livros, e livros grandes também. Por exemplo, Gravitation, que é escrito por ele, pelo Kipporner e pelo Nisner. É um grande livro grande. Ele é o único livro de gravitação que cria um campo gravitacional não irrelevante. em curva, ou espaço-tempo. E ele tem um princípio, que os alunos dele chamavam princípio moral de Wheeler, que eu gosto muito de ressaltar. O princípio moral de Wheeler é o seguinte, nunca faça um cálculo antes de saber o resultado. isso é uma coisa muito importante. Se você vai se meter em uma conta, antes de começar, pensa um pouco e procura ter uma ideia de que número você está esperando. faz umas aproximações, para ter um ódio de grandeza que vai acontecer, se o cálculo for numérico. Se for um cálculo analítico, pensa um pouco o que é que você esperaria que acontecesse como resultado daquela solução. Daí, depois disso, faça o cálculo. Você vai aprender em qualquer caso. Se você acertar o cálculo e a sua previsão estiver errada, isso é o caso mais doloroso, porque você vai custar para se convencer de que você errou o cálculo. Mas, se você realmente errar o cálculo e chegar a... Desculpa. O pior... O pior acaso é quando você faz a estimativa errada e depois erra o cálculo também e dá o que a estimativa errada deu. Aí você sai com a confiança renovada de que aquilo está certo e está errado. Mas, enfim, é interessante sempre ter uma ideia do que é que você vai obter. Se não acontecem coisas assim. Uma vez eu estava dando um curso de eletro dinâmica de pós-graduação. E eu dei um problema. Eu não me lembro mais qual era. Eu dei um problema desse que é um problema para pensar. E um aluno do IAG me deu... Era uma lista de exercícios. Ele me deu uma resposta que é modelar para esse problema. Primeiro, ele inventou um argumento extremamente elegante para mostrar que aquele efeito que eu estava pedindo que calculasse era zero. Era muito elegante. Muito correto, tudo. Quatro linhas. Daí ele botou no computador e achou um resultado não nulo. Daí ele concluiu no fim desse exercício. Veja, professor, como a intuição da gente é traiçoeira. Eu estava certo de que era zero por causa do meu argumento qualitativo. No entanto, o computador mostrou que eu estava errado. Era o computador. Ele estava errado, mas ele estava errado quando programou o computador. Eu não fiz outro argumento. Eu dizia, o computador está errado. O computador nunca está errado. O que está errado é o programador. Mas ele fez exatamente o que não se deve. Ele acreditou na máquina em vez do argumento que envolve a finesse do problema, os conceitos. E isso é uma coisa que quanto mais a gente faz, melhor a gente faz. Então é uma coisa muito importante. Uma pessoa que era muito hábil nessas coisas era um professor, um físico alemão, Vitor Weisskopf, um dos tantos orientados pelo Sommerfeld, que durante muitos anos depois foi o principal professor do MIT nos Estados Unidos. E o Weisskopf era... Ele era muito ruim de contas detalhadas. Ele errava muito nas contas. Tanto que o sinal ele nunca acertava. Então os alunos do MIT eles chamavam mais ou menos de Weisskopfiano. Mas ele entendia de física pra caramba. Então ele tinha uma série de trabalhos em que ele fazia coisas estupendas. Por exemplo, um dia ele resolveu, pegou um pedaço de papel lápis e disse, eu vou calcular qual é a altura de uma montanha na Terra. E começou a pensar do que dependia uma montanha. Por que uma montanha muito grande em certo ponto colapsava. Só com coisas assim que ele tinha na cabeça. Aí ele fez uma conta e deu quatro quilômetros e meio. É sensacional isso. O Everest tem o dobro disso. Quer dizer, ele acertou a ordem de grandeza com lápis e papel e ideias genéricas sobre resistência de material e coisas assim. Naturalmente aí se ele fosse fazer um cálculo preciso ele levaria um ano com computadores, dados que tem que ser obtidos nos institutos de geologia, de algo. Mas ele chegou à ordem de grandeza certa. Ele fazia isso a toda hora. E os exames dele eram assim também. Ele saltava esse tipo de coisa. A famosa questão de exame dele que depois foi usada por muitos outros. Isso aconteceu quando o Gerard Emch, que era um físico matemático que estava aqui passou dois anos aqui no Instituto e me contou essa história que ele estava no Princeton e ia fazer o exame o Qualified aquele exame antes do doutoramento. Ele estava morto de medo porque ele era um físico matemático. Sabia muito a matemática mas lá era um antro de físicos. Mas aí caiu para ele ser examinado pelo Wigner que era um físico matemático. Claro, então tranquilo. Aí ele entrou na sala do Jim para fazer o exame e o Jim levou ele para a janela. Você está vendo aquela nuvem lá? Quanto que ela pesa? Daí passou um, levantou o voo uma espécie de um urubu lá. Ele está vendo aquele urubu lá? Qual é a maior distância que ele consegue voar? As perguntas eram todas as suas. Bom, o Weiss confere a rei desse tipo de verbo. Bom, o John Rache e o Paulo Ruila então recomendam que a gente não faça um cálculo antes de saber o resultado. Mas nesse caso aqui não dá porque nós estamos querendo saber o que é a função de Bessel, a solução da equação diferencial. então às vezes não dá. O princípio moral de Ruila não dá para ser seguido. Mas isso é comum porque isso é um problema de matemática. Mas em física era uma recomendação extremamente salutária. Bom, vamos ver o que é que a gente tira dessa relação. Bom, eu só vou ter coeficiente de índice par. Então eu posso reescrevê-la. Bom, primeiro eu vou fazer uns exemplos simples. A2 igual a menos A0 sobre 2 2 mais 2S. Então A2 igual a menos A0 S2 eu posso tirar para fora 2 ao quadrado 1 mais S. E o A4? O A4 é menos A2 vejam aqui é o índice está lá seguido dele mais 2S. Então 4 4 mais 2S. 4 mais 2S. vezes o A2 menos A2 menos A0 2 ao quadrado 1 mais S. Então a gente pode escrever isso assim. A4 é igual igual a... eu tenho 2 fatores menos 1 aqui menos 1 ao quadrado A0 depois aqui eu tenho isso aqui é 2 mais é de vínculo 2 mais S então fica 8 2 mais S tirei um fator meio daqui 2 ao quadrado 1 mais S que a gente pode escrever assim. menos 1 ao quadrado A0 e agora 2 à quarta isso dá 2 ao quadrado 2 ao quadrado 2 ao quadrado 2 é 2 é 16 só um fator 2 2 mais S 1 mais S Bem eu vou provar que essas todos esses casos são casos particulares da seguinte expressão A2R é igual menos 1 elevado a R A0 2 elevado a 2R R fatorial R mais S 2 mais S 1 mais S deixa eu me certificar que é isso mesmo senão eu acabo sabe como é quando a gente sabe o que tem que provar a gente sempre prova então é bom saber isso a gente pode provar pelo método da indução finita é bem difícil vamos supor bom primeiro que esses casos todos isso aí é verificado é fácil de ver então vamos supor que para R para R igual a 1 por exemplo isso é verificado é só olhar lá o A2 em termos do A0 e verificar que essa fórmula dá conta depois vamos supor que seja verdade suponha verdadeiro para R igual a M que prove que nessas circunstâncias é válida para R igual a M mais o que é que é o que foi demonstrado já é esta relação que conecta coeficientes de índices mais próximos como os ímpares são 0 então conecta A0 com A2 A2 com A4 isso aí já foi provado então nós temos que dizer que este resultado também segue daquilo então suponhamos que se é verdade para R igual a M então isso quer dizer que A2N é menos 1 elevado a M A0 sobre 2 elevado a 2N N fatorial N mais S até 1 mais S e agora vamos usar aquela fórmula básica para calcular A2N mais 1 quer dizer o N sucessivo então por aquela fórmula é menos A N mais 1 menos 2 2N A é o A2N 2N mais 2 está ligado ao 2N então é menos A2N sobre aqui embaixo naquela fórmula vai o índice inteiro então 2N mais 2 que multiplica 2N mais 2 mais 2S está certo o N é lá é 2N mais 2 aqui então fica 2N 2N mais 2 2N mais 2 mais 2 por outro lado para N isso por hipótese para R igual a N isso por hipótese é verdade portanto eu posso substituir agora o A2N por essa relação então isso fica menos 2N mais 2 2N mais 2 mais 2S menos 1 elevado a N a 0 1 sobre 2 elevado a 2N N fatorial N mais S 1 mais S mas vejam esse termo aqui 1 sobre 2N mais 2 2N mais 2 mais 2S eu posso escrever assim 1 sobre 2 N mais 1 depois eu tiro um 2 daqui também é é tiro um 2 daqui também então 2 ao quadrado N mais S mais 1 de modo que eu tenho A elevado a 2 N mais 1 é igual eu tenho menos em adição ao menos 1 elevado a N então fica menos 1 elevado a N mais 1 a 0 e agora esse tem 2 elevado a 2N mas tem esse 2 elevado a 2 aqui então fica 2 elevado a 2N mais 1 depois tem esse N mais 1 vezes N fatorial que fica N mais 1 fatorial e aqui fica N mais S mais 1 N mais S mais 1 N mais S 1 mais S que é exatamente o que se queria provar então os coeficientes todos são expressos em termos de A0 de essa forma de modo que nós podemos escrever essa solução assim Y de X é igual o que é que isso vai ser o Y é soma para N zero a infinito de AN X N mais S então nós podemos escrever isso assim X elevado a S A0 soma para R de zero a infinito de A A2R não deixa eu ver A2R X elevado a 2R para R igual a zero esse termo dá um esse termo dá zero então eu tenho A0X que vai dar S que é o correto ou agora eu posso escrever Y de X igual a X elevado a S A0 soma para R de zero a infinito de menos 1 elevado a L X elevado a 2R sobre 2 elevado a 2R R fatorial R mais S até 1 mais S vamos ver X para R igual a zero isso aqui dá 1 zero é está certo bom agora nós tomamos S igual a mais ou mais ou menos Ni para qualquer Ni diferente de mais ou menos meio vamos chutar o balde logo e dar uma S igual a zero é um valor possível e em A0 já que chuta o balde chuta a dor A0 igual a 1 bom esta função agora chama-se J0 de X que é a soma para R de zero a infinito menos 1 elevado a L X elevado a 2R 2 elevado a 2R R fatorial R mais S R mais S não R o S é igual a zero porque o S é igual a ninho então isso aqui vai ficar R mais zero até 1 R fatorial então fica R fatorial ao quadrado isso aqui isso aqui é a função de Bessel de ordem zero quer dizer a escolha S igual a zero e A0 igual a 1 foi a escolha do Bessel existem soluções para quer dizer o que caracteriza as funções de Bessel todas é S é o A0 igual a 1 agora o S conforme o valor que a gente toma vai aparecer aqui quer dizer para S igual a mi eu vou ter uma expressão para J mi de X e essas são as funções de Bessel essa função de Bessel J0 é a que aparece mais comumente e vocês podem verificar que para R igual a 0 nós temos X elevado a 0 que é 1 menos 1 elevado a R que é 1 2 elevado a 0 que é 1 e 0 fatorial que é 1 então isso para X para R igual a 0 então o primeiro termo dessa série é 1 os outros termos todos são potências positivas de X então J0 de 0 é igual a 1 por outro lado vocês veem que não é muito cômodo usar um acervo para calcular os valores dessas funções de fato existem tabelas de funções de Bessel isso aí hoje em dia ninguém mais usa a gente vai na internet é melhor usar alguma coisa de reputação porque pode ter algum gaiato que inventou uma função de Bessel modificada e põe lá como se fosse uma função de Bessel mas por exemplo usando esses programas ele tem um site de matemática que ele tem essas tabelas dessas funções a melhor dessas tabelas todas é um negócio chamado Bateman Manuscript Project isso é um livro fantástico é uma função seis volumes três deles chamam-se Higher Transcendental Functions a função de Bessel as funções não transcendentais são aquelas que a gente conhece as transcendentais são aquelas que a gente só sabe o nome mas não lembra o que é funções de Bessel polinômios disso polinômios daquilo e os outros três volumes são tables são os ouvintes igual transformers esse livro é fantástico é um livro extraordinário eu praticamente fiz a minha tese de doutoramento chupando os resultados desse livro curiosamente ele nunca foi reeditado é o tipo da coisa que devia estar na rede hoje em dia é só colocar lá o livro não tem mais copyright não tem nada nunca ninguém teve a ideia de colocar isso não basta a ideia não trabalha desgraçada como é que se examina a convergência dessa série o método mais simples é usar o critério da razão critério da razão não é isso que vocês estão pensando não raciocinando e dizer a razão me diz que o critério da razão é o seguinte se você tem uma série em termos soma de un você calcula o limite para n tendendo a infinito de un mais 1 sobre un isso vai dar um certo número o r se r for menor do que 1 a série é convergente se r for maior do que 1 ela é divergente se r for igual a 1 o método não sabe dizer nada você tem que procurar outro esses métodos eles são obtidos da seguinte maneira todos eles isso aí o da raiz tem um monte de água mas eles todos se baseiam no seguinte bom a definição de convergência de uma série é aquela com epsilon quer dizer ct dado um epsilon maior que 0 existe n0 tal que para n maior que n0 módulo de u de n mais n menos u de n menor igual a e essa é a definição de convergência não isso aqui é a definição de série de coxinha na realidade a definição de convergência mais geral é a função série un converge para um certo número s se dado y maior que 0 existe n0 tal que n maior igual a n0 soma de n menos s menor que s mas aquele que eu tinha posto é também uma condição necessária e suficiente de convergência esse é um critério de coxinha para funções se isso for uma série de funções então a série de nx converge para a função s nx se basta botar x aqui mas aí o n0 pode também depender de x se ele não depender de x a convergência se chama uniforme essa é que é mais importante porque a série de funções ela pode convergir mas não convergir uniformemente então você não tem as seguintes conclusões se a convergência não for uniforme uma série de funções contínuas pode convergir com uma função não contínua uma série de funções diferenciáveis pode convergir com uma função não diferenciável mas se a convergência for uniforme então uma série de funções contínuas converge converge com uma função contínua uma série de funções diferenciáveis que converge uniformemente converge com uma função diferenciável isso é que é importante bem um outro critério é o seguinte se você tem uma série vn que você sabe que é convergente a sua série é um n se ela quer investigar a convergência dela se você sabe que uma série vn é convergente em termos vn é convergente e se você provar que a partir de um certo número n0 o n é menor ou igual a vn então o n é convergente também quer dizer, se termo a termo o módulo os termos for inferiores ao de uma série convergente a série também é convergente e esses testes eles seguem do seguinte fato você pega uma série se você tem uma série de potências você a compara com uma série que a gente conhece muito bem que é a série 1 mais x mais x2 mais xn que tem como soma 1 sobre 1 menos x então por comparação com a série das potências inteiras usando como vn vocês podem fazer uns truquezinhos a gente chega nesses critérios da razão da raiz o critério tentem mostrar a convergência dessa série usando o critério da razão no começo da próxima aula vai ser a primeira coisa que eu vou fazer na próxima aula a gente pode mostrar que a gente mostra que não só existe convergência mas é uniforme ou seja as desigualdades que provam a convergência independem do valor de x isso é importante e isso vai provar que a função de Dessel é definida para qualquer valor de x a série converge para qualquer valor de x ela é contínua e diferenciada e diferenciada que a gente pode mostrar